Olá! Quero te fazer uma simples perguntinha. Você coloca o seu feijão de molho algumas horas antes de colocar ele para cozinhar? Se sim, você está ótimo, parabéns! E se não, eu vou te contar agora o quanto é importante para a nossa saúde colocar o feijão de molho algumas horas antes de colocar ele para cozinhar. Então, bora lá! Há inúmeros benefícios colocando o feijão de molho antes do cozimento. É uma prática muito simples, muito fácil e muito eficaz, porque além de acelerar no cozimento, ajuda na eliminação de substâncias que causam a formação de gases e dores abdominais. E ainda faz com que o feijão fique clarinho e muito mais saudável. E na hora que você for colocar ele de molho, você pode estar colocando limão ou vinagre e deixá-lo por algumas horas de molho. Ou seja, ou melhor, né? Da noite por dia. Pois o feijão, ele contém um ácido fítico. E esse ácido, ele bloqueia a absorção de vitaminas no nosso intestino. Por isso que é importante colocar o limão ou vinagre, porque ele meio que quebra, né, esse ácido. Ah, lembrando que a água que você deixou o feijão de molho tem que ser descartada. Não pode utilizar ela para fazer o cozimento. Beleza? Então, essa foi a diquinha de hoje, simples, mas muito prática e a nossa saúde agradece. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.